Olá, seres humanos! Eu sou Christian Pior em mais um evento maravilhoso de moda no Miss Brasil. E hoje, graças ao bom Deus, sem Paula Yala. Não que eu não goste dela, mas que não é muito vulgar. Comigo nessa matéria, as Gingers, são uma dupla de drags maravilhosos de Curitiba que fazem uma linha mais Hollywood, mais glamurosa e mais bem feita. Mais bonita. B-U-C-E-T-A. O que é bonita? Chupa, Paula Yala. Olha que um cafona gostoso. Eu de bike? Não é ideia, amor. E o que você está fazendo aqui? O Christian conhece muito bem, ele sabe que... A gente está aqui com as copeiras. Você é Miss o quê? Miss vassoura. Foninho. Microfone. Bem mexendo foi o quê? Na coroa, está lá em cima. Eu não me incomodo mais, meu amor, porque o salário está aqui. Meu cabelo, seis mil reais. Vou roubar aquela coroa? Não, não vou não. Se eu fosse plus size, eu roubaria a dispensa. Pá! Na saia que avoa. Pá! Na perna. Deixa eu ver. Olha, ela está com calço... Menina! E essa calcinha de hoje, eu não transo. Que isso? Tem que tampar as gordurinhas, né? Você traz o quê da vida nesse concurso? Eu sou médico. Ginecologista. Onde é localizado o famoso ponto G? Até hoje ninguém sabe, viu? Realmente não existe realmente... Teorias dizem que realmente fica um terço superior realmente da vagina. Mas até agora realmente não existe relação com relação a isso. Eu sei onde é o ponto G. Onde, Evandro? Eita, pé! Achei! Realmente... Miss São Paulo, o que está sendo para você esta emoção de participar deste evento grandioso? Ai, está sendo maravilhoso. Ainda mais receber vocês, assim, cheio de luz. Que lindo! Estou chamando ela de lâmpada, cheia de luz? Se é Miss São Paulo, de que bairro? Bairro da Liberdade. Olha, quase bom. Para 10 mil, ela ia para o bairro bom. Gosto de um Bob. Um Bob lembra, assim, dona de casa que fez uma faxina. Deu tempo de pegar um sol aqui na praia? Não, a gente teve uma semana muito puxada esses 10 dias. Não deu tempo de fazer muita coisa. Não, não faz sexo esses 10 dias? Como, meu filho? Eu tenho o pessoal do evento, tenho o segurança, tenho o motorista. Não, não pode. Tem que focar. É o Miss, né? Ele foca. Você acha que uma pessoa, assim, toda natural, igual eu, tem chances de ganhar? Tem, claro. Diva, assim como você. Você não sabe quanta espuma tem aqui. Dá uma rasteira, meu amor, vira um sofá. Dorei seu vestido. Você pensou, assim, bem que eu poderia estar com esse vestido. Eu senti um olhar de inveja. Não, mas o meu também é lindo, gente. O que fez seu vestido? Chechê da bandeira. Você viu todas as Miss peladas? Vi. Algumas tinham micose? Não, nenhuma. Totalmente depilado ou meia selva? Depilada, né, gente? O que você mais observa numa Miss? O desfilar, o olhar, a mentira que ela conta no palco, o quê? Do jeito que ela se comporta, o mais importante de tudo é a luz, né? Luz. Luz. Gente, não é luz? Luz. Luz é a coisa mais importante que tem. Luz. Eu vou deixar de virar. É, é essa mesmo. Pra você, o que é ser Miss? Tem que ser Miss é representar o Estado. O que você vai fazer com o prêmio? Rapaz, primeiramente eu vou dar uma brincada e gastar com as p**** um bocado, aí depois... Que conversa é essa, rapaz? Andréia, tô ouvindo isso aqui, Andréia, tá? Tem coisa melhor na vida? Verdade que mineiro come quietinho? Sim, a gente come quietinho. Mas quando dá, faz escândalo? Meu Deus. Você já foi pra América? Já, várias vezes. É, quantos passaportes você tem? Tenho um, meu bem. Eu já viajei e morei em 30 países diferentes. Olha, f****! Olha o lanche delas, gente. Vou mostrar aqui, ó. Um ovo cozido. Deixa eu ver como é que tem esse ovo aqui. Quantos ovos você consegue colocar na boca? Nunca pensei sobre isso. Vamos testar. Tá meio roxo por dentro, olha. Banana que eu vou roubar uma. Tacana. Esse é o Miss Brasil com muito glamour. Sabe quem é esse Lorde? Não sei. Ó, vou te dar uma dica. Ricardo. Ricardo Elétrico. O próprio. Dá um beijo. Eu acho que faltou uma Miss meio taxa de quebra-barraco. Ai, sou mais solteira. Já fiz swing. E se eu perder vai ter voadora. Porque é tudo muito igual. É uma Miss assim mais do pouco. Faz o que da vida? Ai, eu sou doméstica. Vamos candidatá-la na próxima. Eu gosto dele porque ele é meio Zezé de Camargo. É baixinho, mas representa, sabe? Me liga. Você tem aquele nude no Whatsapp que você ficou de me mandar? Mano, mano. Ele tem um nude maravilhoso que ele tá de Peter Pan que ficou de me mandar e não mandou. Ele ficar pedindo toda hora é complicado, né? Pode mandar. Cássio Reis. Olá, tudo bem? Qual das Miss você comeu dessa vez? Eu sou casado, eu tenho respeito a minha mulher. Você é casado, aliança fica na mão, não no pinto. Não adianta falar sério com você. Eita! Enquanto isso, olha o que eu roubei no Camargo. Olha a barriga. Vou comer um pedaço agora. Não guardo mal a ninguém. Elas estão entrando. Ó. O que esse homem tá fazendo no meio do palco? Tu não foi classificada? Não fui classificada. Mas você acha que você perdeu em qual quesito? A altura. Ah, mas isso quer dizer nada. Que a etimosa é baixinha, top model. E o metro e quanto? Eu tenho 173. Então tu é baixa, mulher. Gente, a minha mala foi extraviada. Eu fiquei sem looks. Ainda não ganhei esse Miss Brasil. Poxa vida! Trouxa. Senhoras e senhores, com 5 votos. A Miss Brasil Be Emotion 2017. É a Miss Piauí! Uma preta ganhou, linda, maravilhosa, brasileira. Ela exala a brasilidade. Ela exala o quê? Boga. Sujo. Como você se sente agora, Paraná, depois do resultado? Feliz. Ela é a minha companheira de quarto. Assim, eu já tava considerando ela ser minha irmã do Piauí. Ela soltava pum de madrugada? Não. Animada, fazia bagunça. Olha, toda trabalhada no vestido do castelo mal-assombrado. Mostrando levemente a barriguinha. Deixa eu ver sua perna, belíssima. Olha, depilada, sem varizes. Um pé sem joanete. Ai, noirinha. Olha, a penuche. Toda durinha. Você tem quantos anos? 21. Você fez amor? Essas coisas não pode falar assim. Mas já pode fazer, né? Pode. Se você estivesse solteira, esse homem estivesse num boteco, te olhasse, você paqueraria ele? Por que não? Ela é seu tipo? É, é uma mulher linda. E essa potrinha, safada, faz seu tipo? Não. Ah, pá. Será que eu comi um primo? Imagina. Então tu é baixa, mulher. Adorei esse vestido de um vento, levou. Mas trouxe de volta. Charlotte Ohara. Passar a coroa livre, a coroa é de jóia. Membra da 25? Tem jóia na coroa? Tem jóia sim. Você não seguiu meu conselho, eu falei quando você ganhou. Faz a louca. Muda o cabelo, corta curto, pega essa coroa, penhora, sobe com o dinheiro. Você continua no Brasil, fazendo honesto. É, mas eu tô aqui porque eu amo esse lugar, gente. Mas dá pra ficar rica como Miss? Rica, rica sim. Não dá, mas a gente tá trabalhando e batalhando pra isso. Queremos entrevistar Miss Piauí, gente. Abram alas. Não suguem a Miss. Ela não conhece metade das pessoas que ela tá tirando foto, coitada. Ela tá louca pra tirar um salto e comer um chocolate. Soltar um pum, deixa ela ser feliz, minha gente. Me conte como foi ser vencedora. Você esperava isso nas suas orações? Como é que foi? Bem, a gente sempre sonha com isso, né? Mas, sinceramente, ainda não caiu minha ficha. Fala essa coisa de pobre, não caiu minha ficha, não. Não entrou o meu pré-pago. Cai ficha é coisa antiga, não entrou o pré-pago. Evandro, essa não é a coroa que a gente tava tentando roubar lá fora? Vou roubar essa coroa lá fora pra ver se era de brilhantes, gata. Bem, que ela é e é minha. Onde ela vai ser colocada? Em cima da geladeira? Em cima do guarda-roupa? Na estante? Ou em cima do bidê? Meu amor, eu tenho um cofre só esperando essa coroa. Eu tenho um cofre, amor. Tá aqui, tô esperando um coroa pra pagar minhas contas no meu cofre. Tem que encerrar essa matéria com a Miss Maravilhosa, Piauí, que é um lugar quente, que a gente sua, que é uma delícia, não é? Mas eu esquentei esse palco. Deixa eu te falar o que eu esquentei hoje, você ri, amiga. Obrigada. Beijo, vamos, Ginger!